Casper, deixa o seu carro muito mais bonito, muito mais charmoso, especializado em som automotivo, acessórios. Você chega com o seu carro assim, olha, pelado. Tá vendo esse aqui? Tá peladão, né? Pelado. Tá sem nada. Agora, dá uma olhada à sua direita, é o traje de gala. Dá uma olhada, olha só que diferença. Esse aqui é o kit, né? É o kit aerodinâmico. É o kit aerodinâmico. Nós temos pro A3 e A4. Aqui você tá vendo o A4, pronto pra dar show. Esse kit pro A4, quanto custa? R$ 2,200. Tem também pro A3. Qual o preço do A3? R$ 1,890. Colocado e pintado. R$ 1,890? Isso, R$ 1,890. Legal. Aí você deixa o seu carro muito mais 10. E agora eu quero falar de outra coisa pra você, olha. Se o seu carro tá meio assim, precisando de um pouquinho mais de potência, é com o doutor Elson. Elson, como é que é o kit, o kit não, o chip pra você de potência, deixar o carro mais, 30% a mais de potência? Isso, é isso na linha Turbo, né? A gente trabalha com a linha Volkswagen, com a linha Audi, o mínimo 30% a mais de potência na linha 1.8T. Tá, é muito legal. Quanto é que custa? Olha, a partir de R$ 1.000 na linha Turbo. Você conferiu as imagens aí, vale a pena, é muito nota 10. A performance realmente é excelente, tecnologia alemã aqui de vocês. Isso. Não é mesmo? Vale muito a pena. Agora, dá uma olhada nos tapetinhos aqui. Um mais lindo que o outro, realmente são charmosos. A exclusividade de vocês? Exclusividade nossa no Brasil, de distribuição, tá? É. Sai a partir de R$ 80 o par, toda a linha Warner. Que lindos! Olha só, um desenho mais lindo que o outro, realmente o seu carro entra pelado aqui e sai charmoso, bonito. Com R$ 80, você já consegue dar um charminho no carro, né? Com certeza. Já deixa mais legalzinho. E pra quem quiser testar o chip também, o Elcio que esqueceu de falar, pode vir e dar uma volta nos carros aqui que nós temos pra... Ah, é? Ver se é bom. Conferir isso? Vem conferir, com certeza vai levar. Cris, seguinte, olha, se não gostar não paga, isso ainda vale? Se não gostar não paga, ainda vale. De verdade? Vem pra cá, se não gostar não paga. Vai embora daqui e fala, Cris, ó, não gostei do seu serviço. Tchau pra você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Casper fica aqui na Tobias Barreto 989, na Moca. Segunda, sexta, das 9 às 18, aos sábados das 9 às 14, 66930972, 66920700. Casper, aproveite. Casper, aproveite.